Há quanto tempo te olho lá fora Tudo que eu sinto ao te ver passar Escolhas e jogos são parte da história Mesmo assim não é fácil ganhar Living my life, só eu sei Living my life, muito errei Living my life, até cansei Só eu sei, só eu sei Não queria ter que ir embora Talvez fique mais um pouquinho pra te ver daqui Tento mudar o rumo da história Mas é muito difícil, eu não quero me trair Living my life, só eu sei Living my life, muito errei Living my life, até cansei Só eu sei, só eu sei Living my life, só eu sei Living my life, muito errei Living my life, até cansei Só eu sei, só eu sei